Rondo Cap A sua atenção pode ser agora, número 21, 21 saiu do Globo E ganhou o primeiro dos 4 carros Saiu agora, vamos ver, 40 mil ao carro Este 4 de junho, de onde é o ganhador? Quem leva o primeiro carro de hoje? 40 mil no gol, Cedinaldo L dos Santos Ele é de Porto Velho, do Vais do Galadinho, Zona Sul Número 1, bola número 1, número 1 e ganhou Ganhou sozinho, sozinho 40 mil reais o carrão na garagem Lá no Cone Sul do estado de Giparaná É Giparaná, Elias Barbosa de Souza de Giparaná ganhou E está aí, 40 mil reais na conta ou o carrão na garagem 46, 46 E ganhou, doente ganhou, né? Ai, 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 chegou Chegou para uma pessoa um carro zero de 40 mil Neste 4 de julho, no dia da independência dos Estados Unidos, não é? Vamos ver para onde vai mais um carro Anderson Ramos Martins, de São Francisco do Guaporé Um abraço para todos os moradores, todos os munícipes de São Francisco Que bom, 43 Bola de número 43 Não aconteceu Uma só pessoa ganhou Ganhou sozinho 40 mil Olha só, Alto Paraíso Vai para a região ali do Vale do Jamari, Alto Paraíso ganhando o quarto automóvel Alô, Josi Silva, anuncia aí, meu filho E não foi qualquer coisa, um carro zero É um carrão, um dos prêmios principais foi para Alto Paraíso hoje Quem ganha é a Sônia A Sônia, acho que é Grião, Gripão, lá de Alto Paraíso Parabéns O que é Gripão? O que é Gripão? O que é Gripão?